A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a falta de registro não permite ao devedor fiduciante rescindir o contrato por forma diferente da acordada. Em julgamento de embargos de divergência, os ministros firmaram o entendimento de que ainda que o registro do contrato no competente registro de imóveis seja imprescindível à constituição da propriedade fiduciária de coisa imóvel, a ausência desse registro não retira a validade e a eficácia dos termos livre e previamente ajustados entre os contratantes. Na origem do caso, os compradores ajuizaram a ação de rescisão do contrato e pediram a devolução dos valores pagos. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença de procedência da ação por desistência imotivada dos compradores com a aplicação da súmula 543 do STJ diante da falta de registro da alienação fiduciária. O entendimento foi mantido pela terceira turma do Tribunal. A credora, então, entrou com embargos de divergência, apontando que a quarta turma, em caso semelhante, concluiu pela desnecessidade do registro por entender que este tem apenas o objetivo de dar ciência a terceiros. O autor do voto que prevaleceu no julgamento da segunda sessão do STJ, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que o registro é indispensável para dar início à alienação extrajudicial do imóvel, tendo em vista que a constituição do devedor em mora e a eventual purgação desta se processam perante o oficial do registro imobiliário. Porém, essa exigência não confere ao devedor o direito de rescindir o acordo por meio diverso daquele contratualmente previsto, não importando se era dele ou do credor a obrigação de registrar o contrato, pois o credor fiduciário sempre poderá requerer tal providência ao cartório antes de dar início à alienação extrajudicial.